... composto basicamente de seis partes. O ar, de madeira, biribas, bindombê, pau d'arco, madeira que enverga. O guarame, um fio de aço, normalmente tirado de pneu. A cabaça, que pode ser a bola dada ou coiteta. A vareta, chamada baqueta. O cachixi, que é o chocalho. E uma pedra, ou dobrão, de metal. E algum adereço, alguma fita, alguma pintura, algum bordão. Os toques da capoeira são relativos aos jogos. Então nós temos a gola, que é um jogo acrobático. Então o seu toque respectivo, cada um deles. Solvete pequeno, que é um jogo comum. Solvete grande, um jogo de bater. Benguela, um jogo de burrete. Idalina, jogo de faca. Cavalaria, o jogo mais brutal da capoeira. Iuna verdadeira, ou o toque fúnebre, né? O mestre Caissara, que é usado em homenagem posta. E a Iuna mandingueira, que é o hino da capoeira. O mestre viva, o mestre falsa tiga. Que é o jogo de formado, o jogo de graduado. Santa Maria. Temos a Santa Maria do Meia Lua, que é o jogo de navalha. E a Santa Maria do Mestre Biba, que é também o jogo de navalha. E o toque associado ao pão e laranja no chão de cutícula. Amazonas, para o Meia Lua, jogo de visitante. Para muitos capoeiristas, jogo de mulheres. Samba de roda, não é da capoeira, mas podemos apresentar no minimal. Tem o samba de roda na igreja, em Caissara. Temos uma versão também de samba de roda aqui criando. Maculele, que aprendemos com o grupo Brilha de Maré. O mestre Paulo Gomes, músico dele, em 76. E o baião, que pode ser tocado também no peribau. Então, começando com a gola, as suas três variações. O nome é o baião. Esse é o toque agora. Fazer a primeira variação agora. Segunda variação. Terceira variação. Só bem pequena. Primeira variação. Segunda variação. Segunda variação. Vem, vim, vim, vim. Vem, vim, vim, vim. Vem, vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. 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 Samba de roda do Mestre Caixara. Nossa versão do Samba de roda. Mestre Caixara. 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 Amém. 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 Amém.